Campeonato Carioca, Flamengo e América jogaram em Bangu, o Sávio invade, cai na área e o juiz dá pênalti, reveja. O zagueiro do América nem toca no atacante do Flamengo, Romário então vai lá, bate com categoria, Flamengo 1 a 0. No segundo tempo, André Luiz engana o zagueiro Jorge Luiz do Flamengo e empata o jogo bonito pro América, 1 a 1. Mas aí Romário de novo dá o ar da graça, fazendo o Flamengo 2 a 1. Só que o tempo fechou, os jogadores do América pressionaram o Bandeirinha reclamando impedimento, mas o juiz confirmou o gol. O décimo nono de Romário, o artilheiro do Campeonato Carioca. Tem mais, hein, Sávio bate a falta, o goleiro Alexandre deixa a bola entrar, falha feia por trás pra você. Final, Flamengo líder do octogonal, 3, América 1.